Fala galera, e aí, como é que tá vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Hoje eu tô recebendo aqui a visita aqui, galera, dos menininhos. Vieram comprar uns peixes aqui, ó. Quem se lembra aí, ó? Dá uma olhadinha quem tá aí. Aonde, Gant? Ô, saladão! Aí, Nunes, ali, ó, Nunes. Nós estamos aqui hoje aqui no salado aqui, virando a gente pegar peixe aqui. Eu, o Titi, o João Miguel, o seu pescador ali também, ó. Aí, ó, dá uma olhadinha dos menininhos aqui, ó. E aí, Titi? E aí, ó, eu e o João Miguel aqui, nós estamos aqui no lago do saladinho. Aí, Miguel, fala aí, Nunes, aí pra você, Nunes. Olha aí que top, galera. E aí, eu encontrei os menininhos lá na última entrega que a gente fez. Encontrei os menininhos lá no Nunes. E hoje eles estão aí fazendo uma visita pra mim aí. Só maravilha, hein? E o gigante já falou assim, ó. Saladinha, vende uns peixes pra nós. Já estamos carregando aí, galera. E o peixe é pra venda também, hein? Quem quiser comprar tilapia, nós estamos aí pra vender, hein? É isso aí, parceria. Parceria chegando no canal do saladinho. A gente agradece a Deus por isso. Né não, Titi? Verdade. É isso aí. Olha lá, dá uma varinha pra ele e já fica o dia inteiro aí, né não, amor? Fica o dia inteiro aí, vai de pescar, hein? Aí é o pescador do Nunes, Titi. É. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, galera. Olha lá. Até arremessando, ó. Ó. É isso aí, galera. Bora lá. Olha aí, galera. Primeira coisa, carregando ali a saveira. Ó. Olha lá. Jogando a água pra cima. A gente vai passar o passaguá ali no tanque 8 pra ver se tem alguma coisa ali, galera. Será que tem umas bocudas lá, Titi? Tem umas bocudinhas ali, galera. Tão pesando o peixinho aqui já, ó. Ó. Ó o rosto do menino. Pra vocês verem a alegria dele aí, ó. Olha os bocudas aí. Fala aí, fala pro salado assim. É só os bocudas, salado. Com palhaia. Só os bocudas, salado. Você leva lá, gigante? Só alegria aí. Vai levando lá que eu vou pegando aqui. Falou. É isso aí, meus menininhos. O gigante vai levar 20 quilos. E o Titi vai levar a mão uns 15, Titi? Aí ele não escutou. Ô, Titi, você vai levar uns 15? 15 quilos? Beleza. Olha lá, galera. Já tá soltando lá na saveirinha. Ah, ô. Saveiro guerreiro, hein. Eu tenho uma saveirinha também, que a bicha é guerreira demais da conta. Olha lá. Ó, vai vendo aí, galera. Olha aí, galera. Mais um passaguada aí, ó. Olha aí, vamos passar a guardada. Olha aqui. E a torna salada. Mostra aqui, gigante. Olha aí, galera. Menininho contente? Todo mundo fica contente, ó. Olha aqui a torna. Coisa linda, graças a Deus. Olha aí, galera. Opa, caiu. Olha lá. Estamos carregando, ó. Saveirinha. Soca aqui, ó. Cadê o peixinho? Pesando o peixinho, boa. Tem que socar aqui, ó. Tirar um pouquinho d'água pra ficar mais fácil pegar, porque começou a dar trabalho. E aí começou a chover também, ó. É fácil, não, meus meninos. Não é fácil, não. E o Tite começou a criar peixe assistindo meus vídeos, galera. É verdade. Ele tava contando aí. Como é que é a história, Tite? Não, eu aprendi com você, né? O primeiro sisteminha meu eu fiz com duas caixas de 500 litros. Aí eu usei duas bombinhas de máquina de lavar. Olha que da hora. Aí ficou um ano funcionando. Aí depois eu fui mudando. Olha que top. Eu aprendi com você. Aí, galera, tá vendo? E eu fico contente demais da conta. Demais, demais. Ensinar é o meu dilema. É legal, né? Eu nasci pra ser professor. É legal, né? Quando a pessoa aprende alguma coisa com a outra. Sim, vixi. É muito bom. E a gente fica contente demais. Bora lá, galera. Vamos tirar os bocudinhos aqui. Ah, esse aí não pode ver um. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. E aí, cara. E aí, cara. Vamos partir para o outro tanque ali, galera. E aí, Nina. Pula, Nina. Pula, pula, pula. Pula, Nina. Pula, Nina. Pula, Nina. Vai. Pega, pega. Pega, pai. Pai, essa aí, se não colocar ademba, é... Deu três quilos e seiscentos e cinco. Três quilos. Três e seiscentos e cinco? É, pai. Aí, ó, galera. Até o cachorro ajuda. Nem a Nina está ajudando. Nem a Nina está ajudando. Ah. A... Abre o pão aí. Lembra, Miguel? O cachorro vai pular aí, ó. Ela fica lá, que ela pula em cima do selo, ó. E aí, agora sim. Olha aqui, Chico. Ó. Ah, não tem. Dá pra usar isso aí? Quatrocentos e quarenta. Quatrocentos e quarenta? Eu quero dar risada, Miguel. Não é fácil, não. Olha aí, galera. As gofuda está dando trabalho para o saladinho aqui, ó. Olha aí, as gofuda estão dando trabalho. O saladeiro danado. Ó. Olha lá, olha lá, galera. Olha só. Aqui tem peixe, hein? Opa, menino. Vai, Rosco. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Já se moia na chuva. Já se moia no... É, já se moia no tanque. E bora pra cima. Olha aqui, Deus. Partiu vender tilapia. É, vamos vender tilapia aí, porque... Quatro, novecentos e oitenta. Pera aí, pera aí, Marca, agora não. Deixa eu ver se vai sair mais agora. Sai mais uma? Uuuuh. Nossa, um batulho. Olha, gigante. Tá louco. Não, não, não. Não, não, não. Você perdeu essa. Não, filmou assim, ó. Tava assim, ó. Mas eu não feito assim, ó. Viu? Filmou assim, ó. Eu tenho certeza que filmou. Tá segurando. Olha lá, ó, pessoal, ó. Viu que... Tá filmando assim, ó. Essa foi boa. Vamos ver. Segura! Galera, e só lembrando vocês aí que o Saladinha também tá nessa rede vizinha aqui, ó. Estamos fazendo live lá todos os dias às oito da noite. Acompanha nós lá. É só flashback. Rádio do Saladinha nessa rede vizinha. Tá top, galera. Segue a gente lá. Finalizando. Finalizando. Na chuva mesmo, ó. As bocudas ali, ó. As bocuditas. Ei, danada. Olha aí, galera. Aô, os bitelas, velho. Olha aí, ó. Top. As bocudas. As bocudas aí, ó. Coisa mais linda. Valeu. Aí que tá chovendo, galera. Que beleza. Gostoso. Vai lá, vamos ver. Olha aí, ó, grandona aí. Passa, 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 passa. Passa, passa. Manda o passaguá, vai. Roscou, roscou. Vai. Ó, roscou. Aê. Deixa o pai tampar, vai. Deixa o pai tampar. Deixa tampar. Molecadinha. Fala pra vocês aí. Aí, ó. Os menininhos estão indo embora. Valeu, Tite. Valeu. Valeu, menininho. Falou, salada. A próxima vez nós estamos mais em Deus, se quiser. Valeu, gigante. Valeu. Opa, balancinha do tio. Fala, Miguel. Fala que você pega assim, ó. Ó, Miguel. Valeu, valeu. Falou. Abraço. Vai com Deus. Falou, Miguel. É isso aí, moçada. Trabalhar que é o seguinte. É isso aí. Trabalhar nas bocudas. É, tirar pra não dar dinheiro não. Tem que trabalhar, Tite. Valeu, valeu. É isso aí, meus menininhos. Agora o salarinha vai voltar água ali nos tanques de novo, galera. E depois, só alegria. Valeu, meus menininhos. Fiquem todos com Deus aí, galera. E até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu. Olha aí, galera. E nós achando que o tanque não tinha mais peixe, ó. Secando ali o tanque. Jogando água ali no outro. E olha só pra vocês verem, ó. Tem uns 50 quilos de peixe aqui ainda. Ah, ô, ô, meus menininhos. Pode vir buscar, gigante. Vou guardar pra você essas aqui, menininho. Tá aí, galera. Topzera. Graças a Deus, né? Quanto mais peixe nós tiramos desse tanque, parece que mais chega peixe aqui. Opa, vinte. Peixe diretamente do nosso criação, do nosso amigo Salada. É. Vou lá, vou lá. Agora escolhe o meu ícone. Não, agora não. Sai depois que eu soltar lá. Não, tá tudo sem oxigênio. Chegou agora, filho. Tá bom. Amanhã eu pego. Amanhã, amanhã. Beleza que ele tá sem oxigênio. Olha o seu poço, aí o otário. Nossa, que linda, cara. Ai, meu Deus do céu. Chegou o peixe aí, ó. Quem quiser comer peixe, ele chegou aí, ó. Aí, ó. As tilaponas aí, ó. As bocuda. Segura, segura o peixe. Mais uma passaguarda de peixe aí. Aí, Salada. Aí, ó. Aí, meu. A água tá escura, né? Não dá pra ver direito, mas você vê essa lá do outro aí. Aqui é a bomba da, como eu te falei, da Mato Navarro. Ó. Aqui ela tá desse jeito, entendeu? Ela tá desse jeito aqui. Ó. Essa aqui é a piscina que eu te falei. Entendeu? Aqui já tem uma caixa já de... De 300 litros. Ali tem outra caixa já de mil litros. Aqui é a água que vem da mina. Aqui é o tubo de senha que eu te falei, ó. Que vem. Ela vem lá de cima da mina. É desse jeito aqui, ó.